Olá pessoal, nesse conteúdo eu quero te mostrar as moedas que estão em alta dentro da corretora Binance, você saber identificar isso e não só te mostrar que essas moedas estão em alta, mas te ensinar a como você identificar isso no dia a dia para você ter o melhor resultado do seu trade e saber garimpar um ativo. É um vídeo de aprendizado, então fique comigo até o final que eu vou te mostrar. Eu vou deixar passando na tela, para você que opera no smartphone, na Binance, você vai clicar na opção início e lá em alta, eu vou deixar aqui um print para você passando na tela para você ver. Mas não corra lá, porque eu tenho que te dar esse aprendizado para você saber como é que faz isso aí. E também vou te ensinar pelo PC como é que você vê essas moedas e garimpar e você está acompanhando elas e ter possíveis lucros e uma boa entrada nessa moeda. Então, tem moeda no dia a dia ali, tem muitas moedas que começam a ficar em alta, movimentando bem e você pode identificar isso. Então, vamos comigo lá dentro da plataforma Binance que eu vou te mostrar. Poderia ser na MSXC, que a gente trabalha aqui com ela também, tá bom? E nesse exemplo aqui eu vou te falar da Binance, mas você pode fazer isso em qualquer outra corretora, tá bom? É um aprendizado aqui para você, para você saber garimpar as moedas. E tem muitas moedas que fiquem em alta e aí você pode estar identificando isso aí. Beleza, pessoal? Então é isso, então vem comigo aqui dentro da plataforma da Binance que eu vou te mostrar. Vamos lá! Então é isso, pessoal. Estamos aqui dentro da Binance. Aqui, você vindo aqui em mercados, aqui onde começa, aqui onde fala de todo o mercado da Binance. Aqui na parte principal tem muitas outras coisas que aqui é só área de aprendizado. Aqui tem depósito via Pix, se você quiser aprender, saque, guia do trade, spot, poupança. Isso aqui são áreas de aprendizado, se você quiser aprender também aqui com a Binance. Você clicando aqui, eu vou deixar o link da Binance fixado nos comentários para você. Aí clica aqui no logo da Binance, vai aparecer todas as ferramentas aqui de aprendizado. O que eu quero te mostrar é aqui, você vindo aqui em mercados. Trade é para você operar, que eu indico aqui a plataforma clássica para quem está iniciando. Também tem a plataforma avançada. Aqui é quem quer comprar em P2P e aqui para converter, eu não indico isso aqui para você não. Forma mais fácil, mas não é muito bom não. Então vamos lá, clicando aqui em mercados, aqui você começa a garimpar todas as moedas. Você fala, Wagner, você tem que ver qual par que você quer operar. O par é você ter uma moeda base, no caso o dólar, ou o bitcoin, ou o BNB, ou o BUSD, ou o SDC. A moeda base é uma moeda principal que você tem. No caso, vamos dar um exemplo. Ah, eu tenho um bitcoin, eu quero operar bitcoin e altcoin, entendeu? Ou então dólar, altcoin. Então a moeda base é o dólar, ou bitcoin, ou euro, ou real, dando um exemplo, mas não opere com real não. É só um exemplo. Então você tem que chegar aqui. Aqui no par BNB, ele está dizendo quais as moedas que estão em queda, quais as moedas que estão em alta. Eu vou te falar daqui a pouco as moedas que estão em alta aqui. Se você clicar em BTC, também ela vai te mostrar em BTC quais as moedas que estão em alta e em baixa em BTC. Ok? Maravilha. Olha, clicando aqui em Fiat, você pode clicar em Fiat e escolher aqui, o dólar, o BUSD, qualquer moeda que você queira base. E no caso aqui, eu falo para você operar ou em dólar, o BUSD, ou qualquer uma outra dessa aqui, se for do seu país. O BUSD, ou o BUSD, se tiver uma boa liquidez. Eu não indico em real. Entendeu? Que a liquidez é pouca. Beleza, pessoal? Então, maravilha. Então, vamos ver agora em dólar, o BUSD. Aqui mostra quais as moedas que estão em alta, o BUSD, está vendo? Essa moeda que está com 12% e tem outras caindo. Mas viu que dá para você garimpar as moedas que estão em alta? CLR está em alta de 4%. Uma que eu vou falar aqui para você é a Uni. Está vendo? Que é a UniSwap, da Exchange descentralizada UniSwap. Vamos fazer uma análise dela, também o pessoal pediu. Também vamos falar da Alice. Então, você vai escolher qual par você quer operar e clicar em cima. Wagner, eu não quero dólar, não. Eu quero Bitcoin. Você clica em Bitcoin aqui, ou você clica aqui e escolhe o par que você quer. Beleza? Então, ah, Wagner, eu quero Bitcoin. Beleza, você vai ver as moedas que estão em alta em Bitcoin. Inclusive, a Uni está em alta, ainda em Bitcoin também. A Cote também, já falamos dela hoje no canal. CLR, Waves, Doge, entre outras. Beleza, então, você escolhendo o par, você vai garimpar. Viu que essas moedas estão em alta? Você pode também clicar aqui, na parte 2, vai mostrar mais. Vendo as que estão em alta e as que estão em baixo. A XS está com 12% de alta. Clica na parte 4. Então, aqui o mercado é infinito. Entendeu? Tem muitas moedas aí. A VGX está em alta de 11%. Então, é assim que você começa a garimpar um projeto aqui dentro da Binds. Entendeu? Escolhendo pelo par que você quer operar. Isso aqui é um aprendizado que eu estou dando para você aqui, que é muito bom para o seu aprendizado aí. Entendeu? Eu gosto de ensinar, eu gosto de mostrar. Então, eu estou lhe dando um aprendizado muito bom para você aqui. E são perguntas que vocês me fazem. Então, escolheu o par que você quer, eu vou fazer um exemplo no dólar, éter. Então, eu vou clicar aqui em dólar. Beleza. Já me deu as moedas que estão em alta. Eu escolhi aqui três moedas. Que a primeira é a Bud. Na verdade, é Bud. Eu posso chegar aqui e pesquisar também. Está vendo o campo de pesquisa aqui? Vou botar aqui. Então, eu escolho o par que eu quero. Ah, eu quero no par o SDT. Beleza. Vou pesquisar a moeda aqui, se eu não achar aqui. Já me deu. Está vendo? Ela está em alta. 18% em USD e também está em 18% em USDT. Então, nos dois pares, elas estão subindo. Então, muito bom. Aí, se eu quero operar em USDT, eu vou vir aqui. E clico em trade. Aí, ela pergunta, eu quero o avançado ou o clássico? Se você está iniciando, clica no clássico. E aí, enviar. Ela vai abrir o gráfico no lado lateral. Vai abrir uma aba do lado. Aqui você estava. Eu volto lá. Então, dito isso, eu já te ensinei aqui como você descobrir a moeda base que você quer. Correto? A moeda base. Você escolheu a moeda base. No meu caso aqui foi o USDT. Escolhi. Agora, eu vou ver a altcoin que está em alta para eu poder operar. Para eu ir fazer uma análise. Se realmente está boa, realmente, para eu operar. Então, eu vi que essas moedas estão subindo. Estão em alta. Beleza. Eu vou abrir o gráfico dela. E vou verificar. Pode só. Está vendo? Essa moeda já subiu bastante. Fez um padrão de correção. Seguindo a tendência. Aqui ela está fazendo um movimento, pessoal. De continuidade do movimento. Isso aqui eu já ensinei a você aí no canal. Então, ela fez um padrão de continuidade do movimento. Lateralizou. Mas, eu acredito em uma valorização dela maior. Então, o que você vai? Você vai ficar atento acompanhando. Entendeu? Porque ela está no movimento de continuidade de alta. Então, aí, você poderia entrar aqui colocando o stop abaixo. Eu estou fazendo uma análise aqui mesmo. Entendeu? Então, é assim que eu acompanho o ativo. É assim que eu garico. Então, se eu estou vendo que essa moeda subiu bastante. Corrigiu. Mas, seguindo a tendência. Eu vou ficar de olho nela. Está vendo que está entrando volume? Essa moeda. É assim que você faz. Então, você pega esse exemplo. E faz para qualquer outra moeda. Você pode pegar esse exemplo aqui. E seguir para outras moedas também. Está bom? A outra moeda é a Alice. Como eu já te dei o exemplo lá de aprendizado, não precisa mostrar a Alice lá. Eu vou escolher ela aqui, que eu já quero no Pau SDT. Vou clicar no mercado dela. Pronto. Abriu. A gente está vendo que ela subiu. Está vendo? Subiu. Reacumulou. Ela deu uma pernada de alta. Ela deu uma pernada de alta aqui. E acumulou. Está vendo? Acumulou. Rompeu essa acumulação. E segurou nessa resistência que agora passou a ser o suporte. Quando a moeda, ela dá uma pernada de alta e começa a acumular, a pessoa encontra uma resistência aqui. A resistência acumulou, voltou para dentro, não aguentou subir. O padrão vai ficando mais forte. A gente fez um fundo ascendente. Ela fez o fundo ascendente. Segurou agora aqui nesse suporte. Tudo que é uma resistência, quando rompe essa resistência, passa a ser um suporte. Então, eu acredito que ela vai dar mais uma pernada para cima, seguindo a tendência. Então, o padrão é muito bonito. Pernada de alta, reacumulou. Isso aqui é uma reacumulação. Isso eu ensino no meu curso avançado. Reacumulação. Ela pode buscar esse movimento para cima novamente. Beleza. Essa é a moeda Alice. A próxima moeda, pessoal, é a Uni. Que é da UniSwap. Ok? Que é da UniSwap. Também no par dólar. Ela está subindo no par dólar e no par BTC. Fazendo o mesmo movimento da Alice. Fazendo o mesmo movimento. O intuito desse vídeo é te ensinar. Se você querer entrar nessas moedas, você vai fazer a sua análise aí também. O intuito aqui é te ensinar como garimpar esse ativo e você ter possíveis lucros e sabendo como é que garimpa o ativo. Sabendo identificar como é que garimpa o ativo para você poder operar. Então, pessoal, espero ter te ajudado, tá bom? Nesse aprendizado aqui. Espero que você tenha abrido mais sua visão para você poder garimpar no dia a dia. Você poder aprender, fazer a sua própria análise aí. Baseada nesse aprendizado que eu te dei aqui. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.